Among Us, mas é invertido Eu mudei a data do meu computador pra dia 1º de abril O dia da mentira E quando eu abri meu Among Us, tava tudo invertido O mapa é invertido, que era na esquerda Agora é na direita E quando você anda pra direita, ele anda pra esquerda Pode parecer bobo, mas é muito complicado Enfim, fique com o vídeo e beijo Gente, eu esqueci de gravar, então Vamos fingir que a gente se impressionou muito Quando tá as coisas invertidas Agora eu quero ser imposto Só pra matar o Drey e estragar o vídeo dele Pra ficar só observando mesmo as coisas Se eu morrer, já sabe Já sabem, não Todo mundo vai tentar te matar, Drey Poxa, eu achei que vocês eram meus amigos É isso, podemos startar? Pode, pode Vamos lá, então Augusto, tá com você Finge aí que foi bolo Não, não consigo, desculpa Não dá, dá assim Não dá, não dá Gente, meu jogo tá normal aqui Por que é comigo? Eu não vou conseguir Vê cá, vê cá, vê cá Fala assim, ó Nossa, tá invertido Nossa, tá invertido Meu Deus Incrível Mano, na moral, tá muito confuso Tá, vamos fazer aqui Ô, na moral, eu sou incapaz de jogar assim, tô falando sério, velho Meu Deus do céu Ô, gente, eu fui na cozinha e já tô morto, tá ligado Cê... Ah, mano Acabei de achar o corpo do Andy Tá, não, tá Vamos do início aqui, vamos do início Drey Quase tasks, Drey Mano, eu tava tirando folha Eu tava do seu lado, velho Eu tava fingindo com você Como é que eu matei esse cara? Não, não, do teu lado É, não É que tem dois impostores, né Mas podia ser um deles Só que eu acho difícil que seja o Drey Só que Drey, eu não tava do teu lado Eu desci pro Shields Eu só passei pelo teu lado uma vez Mas enfim Eu tô confuso, tô perdido Quem tava contigo, Drey Quem tava contigo, Drey Ninguém Era você que tava comigo Não era eu, não era eu Do seu lado, eu tô pegando as folhinhas O cara morreu Eu vou falar o que eu fiz Eu fiz o Phil na cafeteria Daí eu desci e achei o corpo do Andy Por que você tá rindo assim, velho Tipo, ah, achei ele morto Ah, porque ele sempre me mata quando ele pode Ah, então você matou ele agora Porque eu... Eu falei que você me matou É pra estragar tudo mesmo Foi a reply que me matou, gente Eu não te matei Qual é a tua? Schmidt Você tá muito mentindo, velho Tipo, inimigos tão absurdo Eu fiz o teste do Phil, velho Eu desci Você fez uma das três testes mais genéricas E você não consegue nem citar o lugar, Schmidt Como é que eu não vou suspeitar? Mano, eu estou confuso com o mapa Eu tenho quase certeza que a teste onde eu fiz era na observação Mas eu não sei porque tá confuso, tá invertido, velho Augusto, o que que você tava fazendo? Eu tô meio confuso porque eu fui pra esquerda E tava a bagulho de arma E depois embaixo tava o O2 E não é ali O motor, qual teste? Eu fiz só a da lixeirinha Ok, foi você, beleza Você que é Andri Você não falou impostor, qual é as testes? Que ele começou a falar testes? O meu nome é impostor O meu nome é impostor Ah tá O que é isso? Duas pessoas votaram em mim Eu acho que é o impostor e o Schmidt Exatamente O reply não era não É, o Dri eu acho que também não é Eu não sei pra onde eu tenho que ir Eu também não Por que que o mapa tá... O papa tá normal? Onde você já olhou o mapa? Quando tu vai pra um lado, no mapa eu não posso que tu tá indo pro outro Ai, que horror Caralho Tá, calma, tá tudo bem Tá tudo bem Andri, olha o chat do jogo Não, vai tomar no cu Nossa Meu Deus Eu tô muito confuso Eu não consigo andar Eu não sei onde eu tô Velho, eu tô procurando iluminação faz duas horas Eu não acho, cara Meu Deus, tô perdido Ai, achei o mapa este, graças a Deus Ô, Malfinhas A tubulação tá limpa aí? Tá meio sujo Tá meio sujo Ah, velho Fecharam a porta, mano Ah, o sacanagem é isso aí, Mal Mano, quanto de que eu preciso pra fazer isso? É o impostor, é o impostor É, eu também acho que é o Mal É, ele entrou na Mad Bay e vazou sem sair pela porta Por fora que ele comentou que as ventes estavam esquisitas É Cara, na moral, na moral, na moral Se eu sair pra fora, saiba que vence esse jogo Não, se você sair pra dentro Porque se eu sair desse jogo, saiba que eu fiz todo mundo de otário Que eu não sou impostor Nossa, você não fez ninguém de otário, você foi o otário Não, porque todo mundo caiu na minha piada Então eu ganhei Vocês perderam Ô, Malfus, você entrou na Mad Bay e não saiu pela porta, Malfus Eu não entrei na Mad Bay, seu maluco Eu fui, eu tava do teu lado quando tu entrou na Mad Bay, Malfus Eu não entrei na Mad Bay Mas eu confio no Malfus Para de falar, Anny Eu, eu Para de falar, Pé, minha namorada Tá, calma, calma, não, calma Mano, eu votei no impostor Mas agora eu tô com vontade de votar no Augusto por instinto Eu sempre voto no Augusto Eu só consegui fazer o negócio na elétrica de girar a chavinha Eu acho que a Reply não é, velho Não, é o Impostor, é o Impostor Eu ganhei, tá? Só pra avisar Não vai ser, ele não vai ser Quem será que é, hein? Quê? A Reply? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do Reply imediato Acabei de achar o corpo do Anny Olha, eu vou falar o que eu fiz Eu fiz o fio na cafeteria Daí eu desci e achei o corpo do Anny Ah, porque ele sempre me mata quando ele pode Eu tô confuso, eu tô perdido É pra estragar tudo mesmo, foi a Reply que me matou, gente A Reply não era, não É, o Dri, eu acho que também não é VSI, investigação criminal Eu falei que a Reply tinha me matado, gente Eu não matei ele Eu não matei ele Eu achei o corpo dele Ô, Dri, não posta essa partida Partida cancelada, Dri Cara, o Augusto tirou do cu Falando que eu entrei na Mad B E do nada O cara Doente Vamos lá, 3, aí não começou Augusto, finge que tá impressionado de novo Mano? Meu Deus Mano, até os nomes estão ao contrário Mano? Mano, eu não sei onde eu tô Mano, eu não consigo, sério, tá muito difícil Mano, eu não sei onde estão minhas testes Mano Eu quero matar, Reply Malfas, Malfas O que aconteceu? Oi Malfas, tenta perguntar um negócio Por que que tu ficou na frente do A2 Depois que a gente já tinha consertado o A2, Malfas? É porque a task, ela Quando eu entro na task, mesmo se já tenha feito Eu tenho que fazer também Eu não sei se eu posso sair Eu não tentei sair Eu só fiz mesmo Botei o númerozinho ali Aí depois eu passei cartão Galera, eu não sei onde tá o corpo Tipo, só apareceu o botão de reportar E eu apertei ele Eu tava fazendo a task das folhinhas Tipo, aqui tem as folhinhas soltas no ar E você tem que pegar e levar num quadrado, tá ligado? No caso, tu empurra as folhas pra um buraco Mas foi a pior descrição possível nessa task Você descreveu exatamente o que eu disse Não, a gente não pega a folha, a gente empurra Gente, vocês vão ficar discutindo isso daí mesmo O cara resolveu implicar com o conhecimento Eu escrevo uma task Qual o problema do Malfas? Ele ficou muito tempo no oxigênio Qual o problema do cara implicar comigo De como eu descrevo uma task Eu ensinei, tem que parar de falar disso, velho Tá Mano, o cara literalmente Ele me matou do lado da reply Eu fui subir pra ver se ele ia matar ela Ela ficou lá Ai, filhinha Eu empurrar a folhinha Deixa eu ver Tá A gente foi Cara, não sei Rodrigo, que merda é essa, Adri? É, porque eu não sei essa linha Eu tô muito perdido Mas enfim, foi na direita lá embaixo Tá, beleza Isso não... É, eu não sei nem o que é direita esquerda Desculpa, eu não sei Eu realmente não sei Ah, Adri, quais tasks que você fez? Nenhuma Pode não ser o Adri Mas tipo... Tá Enfim, reply Quais tasks que você fez? A reply passou por mim É, a reply e o Dory passaram por mim Eles estavam comigo, na verdade, quando o corpo foi reportado Então os dois têm alibi Pelo menos eu sou alibi dos dois Mas isso não faz... A gente tava na sala da administração, eu acho Mas a gente não sabe por quanto tempo o corpo tava lá É, isso não faz sentido Porque tu não sabe por quanto tempo tava lá E também por tipo... E também porque tem duas impostoras Pelo menos a reply Pelo menos a reply Ela tá dentro do... Não, a reply eu não acho que seja também, não Ela passou por mim lá Ela poderia ter me matado em duas ocasiões específicas E ela não matou Galera, não acho que eu ande mais Tá, Dri Dri Quais tasks? Agora você tem que ter feito alguma coisa Cara, não, eu fiz Eu peguei gasolina Liguei fiozinho Fiz aquele bagulho da navinha lá E foi isso, na verdade Calma aí, calma aí Você pegou gasolina Ligou fio e fez o negócio da nave Nessa rodada? Aham Tchau 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 Tchau